Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Recomendadores, a mesa, o nosso dia de almoço, todas as autoridades, governadores, secretários, major, recomendando todos como bom dia. Todos estão aqui, inclusive a minha família está ali, meu esposo, minha filha. Para nós é um prazer imenso, está aqui esta manhã. É um sonho que está sendo realizado, da nossa guarda municipal de Pentecoste, a partir de hoje nós podemos falar que a nossa guarda está formada, alguns dias atrás eu fui acordado em um dos comércios aqui da cidade de Pentecoste, e uma senhora me abordou com essa palavra, ou o senhor? O senhor é chefe dos guardinhas aqui de Pentecoste, eu olhei para ela e disse, senhora, eu sou comandante da guarda municipal de Pentecoste. Hoje nós podemos levantar nossa cabeça, nossa voz e dizer que a guarda municipal de Pentecoste está formada. Quero em rápidas palavras agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, porque sem Ele nada nós poderíamos fazer, só estamos aqui porque Ele concedeu, é o que a Bíblia mesmo fala, que tudo para acontecer Deus tem que permitir. Agradecer também ao nosso prefeito João Bosco, pelo desejo de formar, pelo desejo de organizar as coisas, os vereadores, os secretários, o major de Anísio pelo apoio, e também não poderia esquecer a guarda municipal de Pacajus, porque quando eu fui convidado para assumir, para estar aqui com o pessoal da guarda, eu fiz algumas parcerias, eu já tinha algumas amizades, o Ezequia Mácio, o Jardel, o Jorge, o André Capello, que é o comandante da guarda lá de Pacajus, está representando o secretário de segurança lá da cidade de Pacajus, e também o prefeito. Quero agradecer pelo apoio, a gente já tinha uma certa amizade, e a partir desses dias que nós passamos junto aqui, desde o dia 11, que nós estamos aqui, junto, nós aumentamos a nossa amizade, eu creio que vai melhorar, vai ser bem bom, bem melhor mesmo para a cidade de Pentecostes, principalmente para a guarda de Pentecostes, porque a guarda municipal de Pacajus é uma das melhores guardas do estado do Ceará. É uma guarda mesmo preparada, homens preparados, viatura, e um dia também não tinha nada como eu conhecia eles, um período atrás não tinha, e hoje está preparado, significa que nós vamos chegar lá, e o prefeito João Boço tem o desejo de ampliar, né, tudo ao tempo, também não é da noite por dia as coisas não vão acontecer, tudo ao tempo. Já chegou um período que nem farda nós tinha, chegou um período, os guardas nem formados, hoje já estão formados, estão formados com o curso do trânsito, estão prontos para ir para a rua, estão prontos para guardar, para proteger, estão prontos para servir a cidade de Pentecostes, né. Quero só agradecer pelo momento, e quero aqui entregar o certificado dos guardas. Quero chamar, o guarda que eu chamar, você vem aqui à frente, eu quero chamar aqui a convidar Alana Menezes Soares, quero convidar o nosso prefeito João Boço Pessoa, da Bosa, para entregar o certificado. Pode vir aqui para frente, Alana. Quero convidar Joaquim Domingo de Souza Neto, quero convidar aqui o presidente da Câmara Pedro Barco, esqueci o nome. Quero convidar Hélio da Silva Almeida Júnior, quero convidar aqui o doutor Vicente, vice-presidente, para entregar. Quero convidar Iranildo Abreu Orives. Quero convidar aqui o Daniel Castro, para entregar o certificado. Quero convidar Raimundo Francion Alves Magalhães. Quero convidar aqui a vereadora do Carmo, para entregar. Quero convidar o Edgledo Santos Silva, convidar aqui o vereador Quinzinho. Quero convidar Ednando Pereira de Souza, quero convidar o major Adrianiso, para fazer a entrega do certificado. Obrigado. 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 Quero convidar o vereador Tiago. Quero convidar o José Tertuliano da Silva Filho. Convido o vereador Roberto Leite. Quero convidar o Antônio Lauri Pereira de Azevedo. Convido a vereadora Valdelice. Quero convidar o Fred Henrique Pinto Lima. Convido o vereador Alain Galvão. Obrigado. 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 Senhores, esses aí são os nossos guardas municipal de Pentecoste, que a partir de hoje estão prontos, formados, as ordens do nosso prefeito para servir a nossa cidade de Pentecoste com amor, com alegria. todos estão preparados. Quero agora entregar alguns certificados, algumas humanagens, algumas pessoas. Eu sei que todos aqui, eu sei que a guarda, todos os vereadores, todos os secretários têm um desejo muito grande de contribuir e muitos contribuíram, muitos ajudaram, alguns diretamente, outros indiretamente. Por isso nós chegamos até aqui. Se nós não tivéssemos um prefeito que tivesse o desejo de ampliar, um equipe com o desejo de ampliar, com certeza nós não estaríamos aqui e por isso nós estamos aqui por causa dessa parceria. Eu quero entregar aqui um certificado em homenagem ao nosso prefeito João Bosco, pessoa tabosa, como pai da guarda. Quero convidar aqui o Vicente, doutor Vicente, para entregar o amor do prefeito. Quero entregar também o certificado a senhora Maria Clemiuda Pinho de Souza, que é a primeira dama e a mãe da guarda. Todos os filhos têm a mãe, né? Quero convidar aqui a Sulamita para entregar o certificado a mãe da guarda. Agora vocês podem dizer que vocês têm pai e têm mãe também. Pronto, e agora eu quero entregar algumas pessoas, irmão. Se alguém não recebeu, não vá se sentir magoado, porque eu sei que a guarda, tanto tem pai com mãe, como tem amigos e tem padrinhos. A guarda, eu acho que o pessoal da guarda são as pessoas que têm mais gente do seu lado. E eu quero convidar aqui o Major Adrianísio como padrinho da guarda. Quero convidar o Regis para entregar o certificado na mão do Major Adrianísio. Doutor Vicente de Paula Souza. Quero convidar aqui o Pedro para entregar esse certificado na mão do Doutor Vicente. Madrinha, eu quero convidar a Érica para receber esse certificado, que é da doutora Clara Rodrigo Espinho, que a mesa não foi possível estar aqui, porque está enferma, né? Está na UPA, mas ela vai receber, e eu quero convidar aqui para entregar o certificado a vereadora do Carmo. Quero convidar também o Daniel Pessoa Gomes, da Silva, também padrinho da guarda. Quero convidar aqui o comandante da guarda de Pacaju, André Campelo, para entregar esse certificado. Eu quero chamar aqui a dona Edna Maria Mato da Silva, também comadrinha da guarda. É quem está responsável para fazer o nosso fardamento. É uma pessoa muito carinhosa, que toda guarda ama ela. Quero convidar o nosso coordenador do Márcio Ezequias para entregar o certificado na mão da dona Edna. Eu quero agora entregar alguns certificados. Aos amigos da guarda. Quero convidar aqui o Joaquim Rodrigo de Oliveira, que é o vereador Quinzinho. Quero entregar esse certificado como amigo da guarda. Eu quero convidar o Cleitinho, secretário, assistente social, né? para entregar o certificado ao Quinzinho, um amigo da guarda. Quero convidar aqui o Daniel Castro, José Daniel Castro, também recebeu o certificado, amigo da guarda. Quero convidar o secretário Miguel para entregar o certificado na mão do Daniel. Quero entregar o certificado também com um amigo da guarda, Pedro Hermano Pinho Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Pentecoste. Convido o doutor Vicente para entregar a mão do Pedro. Também queremos entregar o certificado amigo da guarda, José Maria de Oliveira, que é o Zé, né, que é o amigo da guarda, que vai estar sempre do nosso lado. Quero entregar também um certificado com um amigo da guarda, Maria da Conceição Costa Moraes. que está com os guardas ali todo dia. Tanto zelando, cuidando da nossa base, como também fazendo o café para a guarda. Convido a do Carmo para entregar o certificado. Quero convidar também o Luiz, André Luiz dos Santos Barros. Quero convidar o vereador Zezinho, Xavier, para entregar o certificado. Quero convidar a Antônia de Araújo Almeida. Quero convidar a secretária da Saúde, a Gé, Gé Silva, para entregar esse certificado a Sorônia Antônia de Araújo Almeida, uma amiga da guarda. Pronto, pessoal. Eu encerro a minha participação. Agradeço a Deus, a guarda. A guarda está pronta, o prefeito João Boço Pessoa Tabosa, para servir ao senhor e também à nossa cidade, Pentecoste. Depois da solenidade de entrega de certificado, nós vamos ouvir agora o coordenador do curso, o Ezequias, que esteve aqui dando o curso para a guarda municipal. Bom dia a todos. Gostaria que, em nome do nosso prefeito, João Bosco, cumprimentar a todos os secretários presentes, a todos os vereadores, que fazem uma política justa, tem um trabalho aqui compenetrado com esta cidade. Até em uma das minhas publicações no Facebook, o seu prefeito já de cara disse que me conquistou a sua cidade. Está de parabéns com o seu trabalho. Em nome do nosso amigo major, cumprimento a todos os policiais, a nossa gloriosa Polícia Militar do Estado, aos meus amigos, e uso a pessoa do meu comandante, André Campelo, cumprimento aos meus colegas guardas municipais aqui presentes de Pacajus, aos meus não mais alunos, que agora são meus colegas guardas municipais, cumprimento a todos também, e a vocês, munícipes daqui de Pentecoste, o meu bom dia. Eu gostaria de falar a todos que, na nossa inauguração, na nossa cerimônia de inauguração, me comprometi em trazer para Pentecoste, para os guardas municipais de Pentecoste, todo o conhecimento adquirido por mim e por minha equipe, durante nove anos de trabalho junto à corporação da Guarda Municipal em Pacajus. Mas não só isso. Todo o conhecimento adquirido ao longo desses 19 anos de profissão, tanto no setor público quanto privado, haja vista que o comandante Valmir é um dos meus amigos, nós trabalhamos bastante nessa área. E a nossa preocupação na Coordenadoria de Capacitação de Pacajus é justamente essa. É qualificar o profissional ao serviço que o aguarda. Todas essas obrigações que o aguardam. Não só isso. É também fomentar dentro deles a semente da paciência. Porque o ser humano tem uma tendência imediatista, achar que tudo vai acontecer de imediato e não é. Existe um tempo para tudo. Houve um tempo para que esses guardas prestassem o concurso. Houve um tempo que eles brigaram pelo direito de se tornarem guardas. Eles lutaram por isso. Aqui eu uso a pessoa do amigo Daniel, que foi uma das pessoas que os ajudaram bastante nessa luta. E aí o prefeito preocupado com toda essa revolução, colocou no meio deles o comandante Valmir Gonçalves. uma qualidade de gestor. Vocês pediram isso. E foi acontecendo ao longo do tempo. O passo em seguida foi a formação. E aí o comandante Valmir preocupado nos procurou. Visitou outras guardas também. Pensou em ter apoio da polícia. Mas existe a questão de agendamentos e a gente não vai entrar nesse mérito. Mas seguiu todo o parâmetro que diz a lei 13.022. E lá rege que guardas formem guardas. Caso não aconteça, então solicita-se das forças de segurança um apoio a esta formação. Mas aí aconteceu. O comandante Valmir encontrou a COCAP Pacajus, na minha pessoa, e minha equipe, Jardel Anderson, o Jorge Luiz, e também o meu amigo Daniel Ferreira Santos, que é um profissional do SAMU, e trouxe para cá o conhecimento com a questão de atendimento pré-hospitalar e contenção psiquiátrica. É a segunda guarda no estado do Ceará que tem um treinamento de contenção psiquiátrica, senhor prefeito. Outra não tem, outras não tem ainda. Mas o nosso objetivo é levar esse conhecimento a todas as guardas que possível pudermos alcançar. Mas voltando aqui a essa cerimônia. Eu, particularmente, me sinto honrado em ganhar de presente de aniversário, que é hoje, a formatura desses homens. Me sinto felizardo de poder hoje estar dividindo esse dia com a minha esposa que está ali nos filmando, a Andréia Carla. Mas estou aqui com amigos que representam todos os amigos que eu tenho. E eu posso até usar de um norte e um sul. O Valmir é amigo meu de décadas, a exemplo dos meus colegas guardas. Mas hoje eu formo uma nova e grandiosa amizade com cada um desses alunos que eu aprendi a respeitar e conhecer nesse pouco tempo. Espero ter mais momentos com eles de amizade. Quanto a instrutor, não sei se eles vão querer. Mas estou à disposição. Bom, e quero falar para toda a sociedade pentecostense. Confiem nesses homens e na senhorita que aí está. Deem a eles todo o apoio. E tenham certeza que eles retribuirão com o melhor que eles têm. São pessoas que querem fazer a diferença neste município, senhor prefeito. Tenha plena certeza disso. Esses homens e esta senhorita estão à sua disposição com todo o empenho para servir a essa sociedade. Com toda vontade, dentro do que rege a lei. Não tenham dúvida disso. O senhor, como eu já falei antes, começou com o pé direito, colocando do lado deles uma pessoa que entende e se preocupa com a segurança pública aqui do município. E isso vai somar com o trabalho que o major e os seus comandados estão fazendo aqui na cidade. Porque existe um ditado que nós sempre usamos. Infelizmente, há criminalidade bandido para todo mundo. Infelizmente. E a preocupação do gestor, como a exemplo do nosso prefeito João Bosco, ela tem que ser anotaicida. Eu já falava em entrevista com a solicitação que o prefeito João Bosco fez ao prefeito Flanque Chaves, ao nosso secretário Jacques Aguiar, e a pessoa do André Campelo, nosso comandante, propiciou e agilizou o curso de formação da Guarda Municipal de Pentecoste. O primeiro curso de formação. E todos vocês, aqui presentes, e que fizeram parte dessa história, fazem hoje a história do município de Pentecoste. Todos vocês fazem parte da história, direta e indiretamente. Quando se perguntar daqui a 10, 15, 20 anos, quem foi que instituiu a Guarda Municipal? Qual gestor fez isso pela nossa sociedade? Irão lembrar do senhor, prefeito João Bosco. Quem foi o primeiro comandante? Ou o segundo? Ou o terceiro? Será lembrado também. E quem foram os primeiros guardas municipais do município de Pentecoste? Aqui estão eles. E peço a todos vocês uma salva de palmas para esses jovens guerreiros. Meu muito obrigado. A palavra está facultada ao comandante da Guarda Municipal de Pacajus, senhor André Campello, que vem representando também o prefeito daquele município, Franklin Chaves, e o secretário de Segurança, Jackson Aguiar. Bom dia a todos. Gostaria aqui de cumprimentar todas as autoridades presentes na pessoa do prefeito João Bosco. Trago aqui os cumprimentos do prefeito de Pacajus, Frank Chaves, e do secretário, que não puderam estar à nobre solenidade. Gostaria de falar, prefeito, um pouco sobre essa parceria que foi firmada entre os municípios de Pentecoste e Pacajus. Parceria essa que, quando nós estivemos lá, a visita do comandante Valmir, vimos que era possível, sim, firmar uma parceria entre as instituições. Levamos a mensagem de imediato ao gestor maior, o prefeito Frank Chaves, que de pronto se prontificou e deu total condições para que nós conseguíssemos firmar e dar continuidade à parceria. Gostaria de dizer que é um privilégio para nós poder participar de um ato tão importante que é a formação da Guarda Municipal de Pentecoste. haja vista sabermos que a formação é um divisor de águas, e é necessário, sim, para que o profissional possa desenvolver e desempenhar suas funções de forma segura, certo? E que possa, nas ruas, poder contribuir para que os munícipes de Pentecoste possam ter mais segurança dentro do município. Gostaria aqui também de parabenizar, V. Exª, pelo compromisso que tem com a instituição, os gestores, certo? O comandante Valmir, que tem se dedicado bastante, é público e notório o desempenho dele, aos guardas municipais, que se empenharam bastante para que a formação pudesse acontecer, e também aos instrutores da COCAP, ora citada pelo nosso coordenador Ezequias, que vieram para Pentecoste participar e poder dar uma contribuição para que os guardas de Pentecoste hoje estivessem formados. Por fim, gostaria aqui de, mais uma vez, parabenizar as parcerias entre os municípios e dizer que estamos à disposição de Pentecoste para qualquer possível, eventual, outras parcerias que possam vir. Gostaria de agradecer a oportunidade. Gostaria de chamar aqui os dois instrutores que realizaram o curso, o Jorge Luiz e o Jardel, para também fazer uso aqui da palavra. Bom dia. Cumprimentar mesmo em nome do seu prefeito João Bosco, as autoridades aqui presentes em nome do major. Prefeito, eu fui gestor da Guarda Municipal de Pacágio por dois anos, certo? E eu gostaria de falar um pouco, sei breve, mas é que os senhores entendessem como essa casa é importante para o crescimento da Guarda Municipal, certo? Como o poder legislativo e também o prefeito, que o senhor mostrou que o senhor tem interesse com a segurança pública municipal, porque a Constituição diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Mas muitos gestores jogam essa responsabilidade para o Estado. E a Constituição pecou muito quando ela não alencou uma verba para ser gasta na segurança municipal, como é na saúde, na educação, certo? E o município tem que tirar do fundo próprio para investir na Guarda, né? Mas quando você coloca a sua Guarda para atuar no trânsito, você vai ter o recurso necessário para investir. Nós sabemos que hoje os nossos guardas estão começando com um salário muito pouco, né? E nós temos que trabalhar isso, temos que trabalhar o risco de vida deles, e isso vai depender desta casa, para provar o risco de vida dos companheiros, que é um profissional, ele tendo um salário digno, ele vai elencar suas funções. Eu vi que aqui nós temos guerreiros, certo? Que estão imbuídos na missão de melhorar, de trabalhar em prol da segurança do município. E nós temos um paradigma muito grande nas guardas, que a gente anda muito por aí, a gente já formou muitas guardas, que a população tem um certo preconceito em relação à Guarda Municipal. A população vê a gente armada e ela se espanta um pouco, certo? Porque muita gente acha que a Guarda Armada é um macaco numa loja de cristal, que se arma a guarda entregando o armamento para o guarda, mas não é. Tem todo um processo, tem todo o processo de treinamento técnico de tiro, de folha corrida, mas onde é que eu quero chegar, prefeito? A culpa é de gestores que nem a gestora passada daqui, que ela formou a guarda e jogou na rua, sem dar o mínimo treinamento necessário. Se você chegasse para um guarda desse e perguntasse qual é o papel da guarda, ele não sabia responder. Agora chega ali e pergunte para qualquer um qual é a lei que ampara o armamento da guarda, qual é a lei que ampara as ações dele na rua, qual é o verdadeiro papel da guarda municipal, hoje ele sabe responder. E por culpa de gestores passados que passaram por PT Costa e fizeram essa atrocidade, jogando esses profissionais à própria sorte, prefeito, sem dar o treinamento, sem dar as condições necessárias, que a guarda criou essa fama de despreparada. Mas nós estamos aqui para mudar isso, certo? Então, para mim, eu tenho 10 anos de guarda municipal, certo? Saí do Exército Brasileiro, entrei na guarda municipal, tenho 10 anos dedicado à instituição. E você vê que para mim é um prazer muito grande, uma satisfação muito grande eu ter passado com o comando da guarda para um guarda que também é guarda. Porque a nossa guarda começou a crescer quando foi comandada por guardas. Porque hoje eu estou usufruindo do que eu consegui. E ele está lutando lá, tem um bocado de projeto, está lutando, que ele também vai usufruir do que a gente conseguiu. Agora, eu peço o empenho desta casa, eu peço o empenho do senhor, que valorize esses profissionais, que dê condições para eles trabalharem, certo? Que a gente vê que o trânsito de Pentecoste aqui é caótico. A gente vê o pessoal muito sem capacete, o pessoal responsável dá dois, três, numa moto. Então, vamos trabalhar isso em parceria com o Major. O Major é um cara altamente capacitado aí, que vai estar junto, vai ajudar. E a gente só tem a crescer, só tem a melhorar, certo? E só quem ganha com isso é o cidadão de bem. Eu queria agradecer. E aí, estamos à disposição, prefeito. Bom dia a todos. Em nome... Me chamo Jorge Luiz, em nome do prefeito. Eu saúdo os demais que estão aqui presentes, as autoridades. E não vou me alongar muito, porque tem muita gente ainda para falar. Eu quero dizer que é uma satisfação muito grande. Faço parte da COCAP, que nem o Márcio Ezequias já comentou. Então, é uma satisfação muito grande contribuir para que os senhores, a partir de hoje, que estão formados, tenham um curso de formação, valorizem esse curso. que o cidadão de Pentecoste, com certeza, ele vai ser bem aceito e ser bem atendido pelos senhores e pela senhora que está ali. Então, seu prefeito, o senhor está de parabéns, como também o prefeito de Pacajus, que fez a parceria nos dois municípios, através do... do ligamento, pode-se dizer assim, da parceria mesmo, dois municípios, prefeitos, Então, é uma satisfação muito grande. Só tenho a agradecer. E estamos lá à disposição. Fique à vontade. E parabéns a todos, que eu estou muito honrado em ter participado da formação dos senhores. Que nem foi dito na aula, que eu ministrei, né, que há 10, 12 anos atrás, eu lembrava de situações de um curso de formação. Então, isso aí faz parte, fica marcado na cabeça. Então, daqui a vários, vários anos, que eles já estiverem aqui, vão se lembrar desse curso de formação, com certeza. Então, é um prazer muito grande ter participado da formação dos senhores, e a senhora que está ali. Então, bom dia a todos e muito obrigado. A palavra está facultada ao senhor Hélio Almeida, representando os formandos. Bom dia a todos. Sou o Hélio. Eu vou falar umas breves palavras, em homenagem também aos meus companheiros, que a gente batalhou muito, ralou muito, mas a gente não teria conseguido isso sem o nosso comandante. sem o nosso comandante, Valmir. Valmir Gonçalves. É uma pessoa que, para a gente, nós não conhecíamos, nós não tínhamos ideia, mas era conhecido da prefeitura. Nós ficamos meio assim, em dúvida, se a gente ia conseguir chegar até o final. Mas o Valmir mostrou uma pessoa competente, é uma pessoa preparada, é uma pessoa que está à frente de muitas coisas. Então, eu só tenho a agradecer a ele, agradecer o prefeito João Bosco, a todos os vereadores, e as pessoas aqui presentes também, por essa homenagem. Ao major também, a Adrionizo, estaremos aí também para contribuir. E qualquer coisa, pode contar com a Guarda Municipal. Estamos aqui para servir e proteger. Além disso, eu queria entregar uma homenagem ao comandante, Valmir. Por favor. É uma homenagem por todo o esforço e dedicação que ele teve conosco, e espero que isso se prolongue por muito tempo. Muito obrigado, comandante. gostaria de facultar a palavra ao comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar do município de Pentecoste, Major Adrianize de Paulo. Senhoras e senhores, bom dia. agradecer e, primeiramente, a Deus proporcionou esse dia para nós estarmos aqui comemorando a criação da Guarda Municipal. não a criação, não a criação, na verdade, é a homologação, a formação, aprontando para entregar a sociedade. Nosso prefeito João Bosco, e quem eu falo em nome de todos os políticos aqui presentes e a nossa madrinha Clemilda e quem homenageou aqui todas as mulheres presentes, aos guardas municipais, em nome do nosso Rubens e as perfem em nome da nossa Sara. Nós temos uma perfem aí na Guarda Municipal. Hoje, eu vi o impossível acontecer. Essa guarda, eu estou com quase três anos aqui e vi a homologação do impossível. A gente via a construção, eu vi os primeiros momentos. Os primeiros momentos não podem ser esquecidos dessa fecundação. Essa fecundação, ela começou aqui por iniciativa do nosso Daniel Gomes. Lembra? Lembra daqueles momentos, esse pessoal ser homologado, aquela luta, Facebook, pessoal dando entrevista, ir lá no gabinete do doutor Lucídio, ir no gabinete da prefeita, ir no bloco, ir no coloque, ir no homologa. Então, eu conheço essa ladainha, essa história todinha, porque eu praticamente participei dessa fecundação, fora do ventre. Mas eu participei, né? Fora do ventre. E a gente tem dado todo esse apoio à Guarda Municipal. E esse impossível acontecendo aqui nesse momento, o nosso prefeito, é a realização do sonho desses garotos. Ali tem menino de 25 anos, 26 anos, muitos deles vão fazer novos concursos, vão passar, que outros já passaram. Mas era um sonho. A Guarda Municipal, ela é importante no processo da segurança pública do município. A Guarda é importante na segurança do patrimônio. A Guarda é importante para suplantar o policiamento ostensivo geral, que é a Polícia Militar. E hoje a Polícia Militar do Pentecoste ganha mais 11 companheiros que vão nos auxiliar, que vão nos ajudar aí no trânsito, aí na proteção do patrimônio público, que é direcionado diretamente a eles. Foram formados. Eu digo que esse impossível, e eu volto à fala do impossível, porque a gente sentou para ver preço, para trazer uma pessoa, para dar esse curso aqui, e a gente não conseguiu. Então, esses são heróis. Eu estive com eles, o pessoal do Pacajú, e juntamente com o nosso herói, Palmi, que chegou meio como quem chega do nada. Tem aquela música? Ele que chegou como quem chega do nada. Ele que chegou como quem chega do nada, e eu, assim, meio suspeito, para entender, porque ele era pastor, e eu digo, não, o pastor, ele vai... E realmente era o pastor. Era o pastor dessas ovelhas, foi o pastor dessas ovelhas, conseguiu fazer esse impossível acontecer, e com certeza vocês serão bem recebidos pela nossa Polícia Militar. Vocês não são guardinha, vocês são os guardas municipais, constitucionais. Vocês terão respeito dessa sociedade, porque essa sociedade está assistindo vocês. Ela viu essa formação, ela sabe a importância que vocês têm dentro desse município. Então, não são guardinhas. Então, vocês vão ter... Serão vistos vários projetos. O futuro hoje é o nascimento. Saíram do ventre, foram fecundados, saíram do ventre, e hoje estão aqui engatinhando, vão andar, vão correr, e com certeza ficarão velhos. Então, essa guarda municipal, eu quero pedir, quero pedir, vai finalizando a minha fala, doutor, prefeitos, vereadores, que seja instituído essa data em que eu recebi o certificado de padrinho, e alguns receberam o certificado de amigos da guarda municipal, que os vereadores dessa casa façam com que essa data seja a data do amigo da guarda municipal, seja criada essa lei. E aqui as pessoas que foram homenageadas, ano a ano, para serem os amigos da guarda municipal. Esse é o peço a vocês, como vereadores, que possam proporcionar isso aí. Meu muito obrigado, tenham um bom dia, e vamos trabalhar. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o vereador Pedro Cardoso, que é o presidente da Câmara Municipal de Pentecoste, representando os demais vereadores aqui presentes. Bom dia a todos, a todas, principalmente a guarda municipal de Pentecoste. Saudar aqui o prefeito João Bosco, vice-prefeito Vicente dos Usa, vereador Tiago, vereador Roberto Leite, vereador Alain Galvão, vereador Quinzin, vereadora do Carmo, vereador Valdelice, vereador Zezinho Xavier, aos demais. Dizer o quanto é importante que o Pentecoste está recebendo essa guarda municipal. Saudar também o major Adrian Niso Paulo, comandante da nossa Polícia Militar. Dizer o quanto é importante que o Pentecoste está recebendo essa guarda, na educação do trânsito, na proteção do patrimônio público. Os comerciantes de Pentecoste precisam de vocês, os entornos dos bancos de Pentecoste precisam de vocês. O trânsito de Pentecoste, mais do que nunca, também precisa. Eu só tenho dois pedidos a fazer. O primeiro pedido é a população de Pentecoste, trate com respeito a nossa guarda. Ali dentro tem homens, tem uma mulher, tem pai de família, tem mãe de família, assim como a Polícia Militar também, dentro daquela farda, são seres humanos. Então a gente pede tanto o respeito da população com a nossa guarda, que entenda que ali estão fazendo o trabalho deles, mas principalmente são filhos de Pentecoste. E pedir também a própria guarda, que conduz os trabalhos com muito respeito, com a nossa população, o povo de Pentecoste é um povo muito acolhedor, muito respeitoso. Então a gente pede que, havendo esse respeito, havendo essa integração entre a população, entre a sociedade, e a guarda municipal e a Polícia Militar, quem tem que ganhar é Pentecoste. Parabenizar o prefeito Bosco, todos os secretários por todo o empenho, parabenizar a guarda municipal de Pacajus também por todo o treinamento, principalmente ao comandante Valmir, por todo o empenho, entregar essa guarda capacitada e pronta para agir. No mais, obrigado e bom dia a todos. Eu chamo agora o secretário Daniel Gomes da Silva, representando também aqui os demais secretários presentes nesta solenidade. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui o excelentíssimo prefeito de Pentecoste João Bosco, professor Tabosa, cumprimentar o excelentíssimo vice-prefeito, vereador Vicente dos Usa. Cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes, na pessoa do vereador Pedro Cardoso, presidente da casa. Cumprimentar a todos os meus colegas secretários aqui presentes. Cumprimentar também a toda a representação da gloriosa Polícia Militar do Estado do Ceará. E na oportunidade, major, já cumprimentar pelos 182 anos de serviço prestado a esse Estado. Cumprimentar também aos nossos visitantes aqui, em nome do comandante André Campelo e do coordenador Ezequias Mácio, e os demais guardas, Jardel e Jorge, e os demais da guarda de Pacajus, já externando o nosso mais profundo agradecimento por toda a parceria e por essa formação. Cumprimentar a todos esses homens e a essa menina, a Lana, que eu, viu, major, ao contrário do senhor, o senhor acompanhou tudo fora do ventre. E eu tive a oportunidade e o prazer de acompanhar tudo dentro do ventre. Eu me lembro bem, e é importante que a gente contar um pouco dessa história, que isso tudo começou quando nós recebemos uma comissão aqui nessa casa de quatro guardas municipais, naquela época ainda não empoçados, que eram o Laíri, o Joaquim Neto, o Ed Gle e o Ed Nando, em busca exatamente de iniciar todo esse processo dessa caminhada. E aí, nesse meio tempo, a gente fez reunião, a gente fez audiência pública, a gente fez requerimento, a gente fez discurso nessa tribuna, a gente fez zoada, e foi muita, a gente fez passeata, a gente fez a ação junto ao Ministério Público, para tudo para que esse momento acontecesse. Para que a gente deixasse de achar que era uma coisa impossível e realmente ela se tornasse uma coisa possível. E eu fiz tudo isso, major, acima de tudo, não como na época a gente político, do qual tive a honra de representar o povo pentecostense durante quatro anos, mas fiz, acima de tudo, como um cidadão que deseja o melhor para o trânsito nessa cidade e, acima de tudo, que deseja o melhor para a segurança de nosso município. E hoje, graças a Deus, e graças ao compromisso da gestão Pentecoste de novo para você, através do prefeito Bosco, que em apenas cinco meses, viu Jardel, corrigiu as atrocidades que foram feitas pela gestão passada com essas 11 pessoas. Que corrigiu as atrocidades que foram feitas não apenas contra os 11, mas contra 37.400 pentecostenses. Quando privou a sociedade pentecostense de segurança no trânsito, quando privou a sociedade pentecostense de segurança na rua num trabalho auxiliar ao policiamento ostensível da Polícia Militar do Estado do Ceará. Então é uma satisfação muito grande. Esse momento faz com que a gente reviva cada palavra dita, cada palavra escrita e cada palavra ouvida. E aqui eu só tenho um pedido a fazer. Honrem cada centavo do povo pentecostense. Que lhes pague o salário, que lhes dê toda a condição. E lutem, lutem pelo melhor dessa cidade. Lutando pelo melhor dessa cidade, vocês vão estar lutando. Não apenas pelo município, mas por cada cidadão e por cada cidadã. Contem comigo, se já contaram antes, agora que vocês podem contar mesmo. Essa homenagem que foi feita a mim tem um significado especial. E podem ter certeza que ela vai estar guardada sempre dentro do meu coração. Muito obrigado e parabéns. Convido agora o vice-prefeito do município de Pentecostes, doutor Vicente, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Vou cumprimentar a todos também em nome do prefeito Bosco e da primeira-dama Clemilda, já que não foi cumprimentada aqui muitas mulheres assim. Até porque foi rapidinho as coisas. Vou passar logo a dizer, pessoal, poucas palavras, mas assim que eu considero importantes de registrar nesse dia de hoje, como falou o nosso colega secretário Daniel Gomes. Foi dito aqui, major, é uma coisa sobre o começo da guarda. Realmente, também por atuar na segurança, sempre eu tive esse sonho de ver a guarda municipal em Pentecostes. Tanto no ano de 2013, meu primeiro projeto nesta casa de vereadores foi para criar a guarda, o fiscal ambiental e o agente de trânsito, Demutran, nos moldes que é hoje. E através de um projeto de indicação que foi aprovado por todos os vereadores desta casa e criando-se também a Secretaria de Segurança Pública Municipal. Chegou-se lá na prefeita, a prefeita foi uma coisa dos vereadores, nós éramos da base aliada, e ela colocou no concurso os cargos, mas não fez o resto que era para fazer. Então foi um problema muito sério que ela fez, criou-se a guarda e não colocou-os para trabalhar, não deu condições de formação de nada. Parabenizo Daniel Gomes, realmente, nosso mandato aqui, a partir que vieram os quatro, ele no fórum e em todo lugar, procurando que esse dia de hoje se tornasse real. Então, hoje, pessoal, e aí, quando a gente, nessa campanha, o prefeito Bosco, quando a gente fez a coligação, uma das coisas que ele mais priorizou e que a gente falou com ele para incluir no programa de governo, era a criação da Secretaria de Segurança Municipal e que desse condição de trabalho para a guarda e para o Demutran, coisa que o prefeito Bosco tem feito desde o primeiro dia do seu mandato, pessoal. Mas eu quero dizer para vocês que o país passa por essa crise financeira muito grande, ele recebeu, também não adianta falar do passado, da administração passada, mas todos vocês sabem, a dívida com o INSS e várias outras dívidas, mesmo com o COELS, conta de luz da prefeitura não tinha sido pagas. E os primeiros dois meses, todo o ICMS, todo o FPM do município foi zerado, o Pentecoste recebia zero. Não sei como ele conseguiu, hoje já está com esta administração já em nível de crescimento, que os funcionários estão sendo pagos em dia, que foi o primeiro projeto dele. Mas ele sempre disse que a guarda municipal, ele deve falar aqui no discurso, mas tem projeto para a guarda, ele quer melhorar a segurança do município, a Secretaria de Segurança não pôde ser criada ainda por questão de orçamento, questão financeira, a gente entende, uma secretaria é mais dinheiro, mais recursos que o município não tem, o país está com PIB negativo, mas vocês podem ter certeza que o prefeito Bosco é muito preocupado com a segurança do município, provou isso, a primeira-dama Clemilda também, lá na hora de, vocês lembram, até para aqueles recursos, até de farda, de tudo, naquele tempo que os funcionários estavam atrasados, mas ela deu um jeito, à medida do possível, de continuar o trabalho. E aí, a melhor coisa, Bosco, que você acertou, foi colocar o pastor Valmir como comandante da guarda. Viu? O pastor Valmir, eu quero lhe parabenizar também, pastor, porque como major Adrianísio, eu fui atrás de curso de formação para esse pessoal, certo? O menor, o mais barato que eu achei foi 15 mil reais, e a primeira-dama via, e no orçamento não dava ainda, e outras coisas. E aí, não sei como foi feito aqui com a Pacajus, eu soube que foi um valor muito pequeno, que foi só pelo gosto, pelo prazer deles estarem aqui formando vocês, nisso aí a gente deve tudo ao prefeito Bosco e ao Valmir. Ao Valmir, porque foi quem articulou, foi quem foi em Pacajus, acho que ele foi também calcaia na pessoa que até eu tinha conversado, não teve como conseguir um curso, viabilizar o curso para vocês, mas o prefeito Bosco acertou muito quando ele escolheu o Valmir, porque articulou, e hoje, pessoal, a maior reivindicação de vocês, que vocês, eu tinha muito medo de vocês irem para a rua contra a lei, porque a lei dizia que sem ser formado não podiam ir para a rua, até defendia, então, quanto isso, pessoal, vamos ficar internos, vamos ficar em casa, vamos ficar na prefeitura ou mesmo na Câmara, não vamos para a rua porque o município estaria descumprindo uma lei. Mas então eu quero aqui parabenizar vocês por estarem formados, em primeiro lugar, certo? Dizer, como disse o Daniel, que a gente confia em vocês, tenho certeza que a população também confia que vocês vão se integrar à segurança pública do município, e não só fazer aquele trabalho tradicional da guarda, mas esse que está começando agora, agora que também se integrar, ajudar a polícia militar na segurança mesmo do município, e, sem dúvida, o nosso município, através do prefeito Bosco, assim que puder, tenho certeza, ele vai melhorar as condições de trabalho de vocês, até mesmo financeira, porque ele já até me disse, acho que ele deve falar aqui, alguma coisa, não sei o projeto para quando, mas, sem dúvida, é uma preocupação dele em dar condições de trabalho para vocês. Ele vai falar aqui, não quero entrar no trabalho dele, mas parabéns para vocês, parabéns para o Valmir, parabéns para o prefeito Bosco, também para os colegas da guarda de Pacajus, muito obrigado por vocês estarem realizando o nosso sonho hoje de ter uma guarda municipal apta para o trabalho, e parabéns ao povo de Pentecoste, a todos nós, porque nós, sem dúvidas, podemos nos honrar dos guardas municipais e agentes de trânsito que estão aqui, que a gente até falou guardas e agentes de trânsito, ainda são agentes de trânsito, mas o prefeito Bosco já autorizou fazer uma lei para que quem quiser sair de agente de trânsito e ir para a guarda, se for possível, vai poder, ninguém vai ser obrigado a nada, mas é uma reivindicação de vocês, já autorizou, a gente está fazendo estudo com a doutora Clara, e sem dúvida, vocês podem confiar no prefeito de vocês, dê um crédito de confiança, porque ele vai conseguir elevar vocês, cada vez mais, pessoal, então muito obrigado. E para finalizar essa solenidade, vamos ouvir o prefeito de todos os pentecostenses, João Bosco Pessoa Tabosa. Agradecer aqui a Deus que está aqui nesse momento, agradecer ao vice-prefeito Vicente, que tem sido um grande parceiro esses meses, agradecer ao major Adrian Izzo, que está aqui presente, agradecer ao André Campelo, agradecer ao representante do prefeito Pacajus, que é o André, agradecer ao Ezequias Márcio, ao Jardel, ao Jorge Luiz, que nos fez parte, nos ajudou muito, agradecer ao Frank por ter nos concedido esse curso, agradecer a ele, que ele leva o meu abraço, prefeito Bosco, parabenizar a todos os guardas, parabenizar ao pastor Valmir, por esse grande trabalho que ele fez, está fazendo, na Guarda Municipal de Pentecoste. Quero dizer a vocês da Guarda Municipal, que meu sonho é que o salário de vocês, que só o salário de mim, como disse aqui a ele, a gente tem que, se Deus quiser, daqui uns dias, não vou dizer meses, porque nós estamos passando por uma dificuldade na prefeitura muito grande, de restos a pagar, e agora com essa confusão em Brasília, o PIB cai, cai nos estados, cai no município, e o dinheiro do nosso município são pouco. Nós era para ser hoje 1,8 de FPM, é 1,6, o novo censo é esse ano, faltam 400 pessoas para enterrar 1,8. E a gente vai querer, se Deus quiser, sei que todos vocês vão trabalhar mais satisfeitos, quando tiver, quando o prefeito Bosco mandar para a cama, mensagem de aumento para vocês. Pode ter certeza que vamos mandar. Segundo, segundo, estou juntando, vou juntar dinheiro, prefeitura, você bota uma continha ali, ou então, se o governo do Estado, hoje, eu tenho audiência, que o governador me chamou, para falar com o secretário dele, Nelson Martins, eu vou hoje, já ficava dentro dele, se o Estado, dessa condição de uma emenda, a primeira emenda que eu vou pedir, é para a Guarda Municipal. dizer para vocês que queremos, já falei com ele aqui, com o Campello, queremos que no próximo ano, nós vamos aumentar a Guarda Municipal, mais ainda, para que mais, tenha mais, para a gente ter um trabalho melhor ainda, mas para a Guarda Municipal, funcionar, como eu digo, temos que comprar viatura, comprar moto, comprar armamentos, para vocês, trabalhar nas ruas, e dizer para vocês, nós, daqui, poucos dias, já estamos afaltando, dez, dez e mais ruas do município de Pentecorte, estamos, recebendo, terminando, quer dizer, a licitação do mercado público, que eu tenho certeza, que essa semana, nós termina, aqui, teve um vereador que bateu, tirou as fotos, mas não foi, ver o que estava acontecendo na prefeitura, o primeiro tem que se ver, nós, semana que entra, eu tenho certeza, daqui uns 15 dias, a 20 dias, começaremos a grande obra do mercado, uma das obras de um, quando eu fui prefeito, reformei dentro, essa obra, se dificultou, Joaquim Noronha, colocou a obra, e tirou, acho que tirou, não sei, que sei que o governador tirou a obra lá, na hora, e a gente, com o secretário Mauro Filho da Fazenda, voltamos a obra, voltamos o dinheiro da obra, o recurso, eu tenho certeza, que daqui um mês, eu acho que a obra, vai começar a ser feita, também, vamos, se Deus quiser, ali, vizinho, o Banco do Brasil, vamos fazer um banheiro, bem bonito, para os velhinhos, que ficam no Banco do Brasil, para ficar bem pertinho, vai ser dentro do hospital, ali, perto do hospital, no muro do hospital, vamos reformar o outro, e vamos ter do lado de lá, também o do banheiro, lá, para as pessoas, poderem, fazer das suas necessidades, dizer a vocês, que já empenhamos, no governo federal, pela Funasa, 3 milhões de reais, de água, empenhamos, no governo federal, 1 milhão e 700 para água, no nosso município, estamos cavando poços, nas escolas, no hospital, no nosso município, e se Deus quiser, cavar no matador também, se Deus quiser, nós, vamos fazer, com que Pentecorte, volte a crescer, porque com pouco tempo, está aí a guarda funcionando, as coisas estão funcionando, apesar de muitas dívidas, eu, eu vou dizer a vocês, janeiro, fevereiro e março, e abril, o dia 10, vinha sem nada, dia 20, tinha que pagar o INSS, que é o normal, né, fase difícil, difícil, outras dívidas, mas, a gente, quando tem fé em Deus, tudo acontece, queremos dizer também, que temos, aqui eu quero também, parabenizar aqui, todos os vereadores que estão presentes, Rodelice, Zezinho Xavier, Tiago, Roberto Leite, Alain, Quinzinho, do Carmo, quero dizer para vocês, que o meu vice, que é uma pessoa excelente, Pedro Cardoso, o presidente, que me esqueci, dizer para vocês, que vai chegar, já, já, tem uma emenda do vereador Alain Galvão, de uma ambulância, nós temos, uma emenda, do deputado Roberto Mesquita, sete carros para o PSF, está chegando, nós temos, mais quatro ambulâncias, do Roberto Mesquita, são 11 carros, com a ambulância sua, 12 carros, dentro da saúde, primeiro chegou um, depois vai outro, eu estou anunciando, que já entrou aqui, se chegar outro, você é bem-vinda, mas porque primeiro, a gente anuncia, aqui já está, no empenho, já está empenhando, já vai para o empenho, para poder comprar, depois está bom, tranquilo, se vem outra ambulância, bem-vindo, bem-vindo mesmo, quero dizer a todos vocês, que, nós, empenhamos, graças a Deus, Jussi, Jussi, empenhamos, para a saúde, do município Pentecorte, 1 milhão, e 900 mil reais, para que a saúde, funcione, se Deus quiser, no segundo semestre, com toda a força, com todo, para o nosso povo, mais carente, queremos dizer, e com o secretário de agricultura, a todos os secretários do saldo, queremos dizer, que, já temos o PAA, vamos comprar merenda, também direto do agricultor, e, se Deus quiser, mais coisas virão, não vamos parar, nós vamos deixar o Pentecorte, se Deus quiser, bem bonito, com essa audiência hoje, com o Nelson Martins, o que eu vou pedir também a ele, é que asfalte, no mínimo, 20 ruas, já fomos no DER, para ajeitar a estrada do Crotá, Pentecorte, a parede do Açude, e, se Deus quiser, se a gente conseguir, também começamos, uma iluminação, que eu, há mais de dois anos, no Sierra, colocado uma lâmpada, no município Pentecorte, recebendo o dinheiro da CIP, mas, aí, a CIP, esse ano, não estamos recebendo nada, estamos pagando 900 reais, algum vereador, que quiser ver, está lá, para quem quiser ver, é uma dificuldade, onde todo o município, recebe o dinheiro da CIP, eu quero lhe informar, que, começando com o prefeito, de Fortaleza, ele recebe, 120 milhões por ano, com o dinheiro da CIP, e aqui, tudo o que foi feito, com o dinheiro, que entrou, uma parte da CIP, nós começamos a iluminar, Pentecorte, mas, o que eu puder juntar, para iluminar as ruas, que está ficando, que está escuro, Pentecorte está escuro, você já imaginou, Pentecorte, bem iluminado, com a nossa guarda municipal, com a Polícia Militar, e a Polícia Civil, toda iluminação, no município, se for feita, diminui a criminalidade, diminui os assaltos, tudo, eu tenho certeza, que, a boa vontade, que eu tenho junto, com a Secretaria de Firmância Clamilda, minha esposa, junto com ela, junto com a equipe de secretário, que eu tenho, é uma equipe boa, uma equipe, que cada um, faz o seu trabalho, mas com a intenção, com a intenção, de melhorar, só em termos do município, todos eles fazem o seu trabalho, só pensando no município crescer, eu tenho certeza, que os vereadores também, tem aqui, aqui eu quero também abraçar muito, clarosamente, o nosso amigo Zé da Legna, tem feito um grande trabalho, de comunicação, dentro do município Pentecostes, levando, para todo o Brasil, para outros países aí fora, é um trabalho muito bem feito, quer dizer para ele, sempre eu digo, o que for, errado, pode colocar, que a gente tenta consertar, as críticas construtivas, todas elas, nós vamos absorvê-las, mas aquelas que não foram construtivas, foram destrutivas, não vamos absorvê-las, e quero dizer a vocês, que tivemos semana passada, a primeira festa, pode-se dizer, no município Pentecostes, que foi o Quatrilhão, mas se Deus quiser, fazer uma festa no município bonita, se Deus quiser, fazer mais coisas, no nosso município, pode ter certeza, o meu sonho, eu quero pelo menos, fazer, o que eu fiz, na minha duas administração, reformamos e ampliamos, todos os colégios, reformamos o posto de saúde, hoje, fizemos várias obras no município, buscamos muitas coisas no nosso município, eu tenho certeza, que nesses quatro anos, está prometendo mais, pode ter certeza, porque, não começou nada ainda, nós reempenhamos essas obras, que reempenhamos, já vamos concluir umas, e vamos crescer muito, pode ter certeza, eu desejo a todos vocês, eu mandei buscar, mandei, o Ré, eu me vim trazer, trazer aqui, pedir para a Lívia, mandar, para vir, a menina, para bater a foto, aquela foto, que vocês todos vão querer, ter na casa de vocês, mas vai ter um quadro, tanto na prefeitura, como na guarda municipal, uma quadra, um quadro, representando todos vocês, com quem deu o curso, com tudo, a gente colocar no ambiente, para quando o povo chegar, ver, que nós hoje temos a guarda, municipal, toda, perfeita, para ir para a rua, né, aqui nós já colocamos, contratamos a, contratamos médico, obstetriz, obstetria, pediatria, cirurgião geral, cirurgião de cataraca, traumatologista, não tinha, não tinha, já colocamos, nós, está aí a OPA funcionando, o hospital funcionando, e pode ter certeza, que nesses anos, se Deus quiser, Deus vai nos ajudar, para nunca faltar o principal, que é a merenda escolar dos alunos, e o remédio para o nosso, muito obrigado, paz e bem. Aplausos.